Vai ter fogueiro e balão? Vai se segurar! Então viva São João! Eita, Chachá do Bom! Vai ter sanfones da bomba, tem fogueiro e balão Arraia do Chachá, do melhão do Maranhão Eu vou, eu vou, pra Mataroma eu vou Arraia do Chachá, eu vou dançar com meu amor Chachá do Bom! Lá tem fogueiro e balão, Chachá, Chachá É o melhor São João, Chachá do Bom! Pra Mataroma eu vou Arraia do Chachá, eu vou dançar com meu amor Chachá do Bom! Lá tem fogueiro e balão, Chachá, Chachá É o melhor São João, Chachá do Bom! Pra Mataroma eu vou Arraia do Chachá, eu vou dançar com meu amor São três dias do melhor São João da região Eita, Chachá do Bom!